Eita macho, olha quem tá aqui fazendo vídeo pra vocês depois de muito tempo, mano, faz o que? Uns dois dias que eu não faço vídeo pro canal, véi, aproximadamente isso, né, fonte de confia, é claro, mas enfim, mano, pra ser que não me conhece, eu sou Delay Hair, mano, ex-jogador de Free Fire, vamos falar que eu sou ex, vai, mano, porque eu não tô mais jogando Free Fire como era antes, tá ligado? Eu só tô aqui pra poder passar uma informação, mano, que eu acho que é muito relevante pra quem joga Free Fire a partir de 2019, parece que eu comecei a ver isso, e eu vi que é um bagulho que todo mundo gostava, aí parou, e depois voltou agora, aparentemente, né, porque eu não vi isso aí depois de muitos anos, só falar a verdade, mano, que é o quê? Sei que você viu o título do vídeo, mano, que é a drop especial de 9,80 centavos, mano, e tipo, isso aí, mano, olha aqui, ó, não é mentira, realmente, ó, tá 9,80 centavos, velho, antigamente, mano, 2019, 20, até 2020, não, até o final de 2020, pra falar a verdade, eu só conseguia, mano, comprar meus passes, comprar minhas skins, minhas roupas, mano, com isso aqui, tá ligado? Era eu, querido, do Sr. Vitor, né, mano, quem não conhece, é o Man, né, mano, faz muito tempo que também, ele não deve ter visto isso aqui, mano, que era, ou era eu que comprava pra ele, ou ele comprava pra mim, que quando eu tinha 5 reais, só pra comprar alguma coisa, o gift card custava no mínimo 10, eu não podia comprar, o que que eu fazia? Passava a conta minha pra ele, ele comprava pra mim e tal, e vice-versa, só que agora eu tenho um porém, esse negócio tinha sumido, aparentemente, tipo, o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo que eu vi, mano, mais barato do Diário Especial, mano, Nesses últimos anos, velho, que é em torno de, o ano de 2020, não, o ano de 2021, na verdade, inteiro eu não vi, e agora, no começo do ano de 2022, também eu não vi, e agora que eu tô no meio de 2022, mano, tipo, basicamente, um ano e meio, basicamente, eu só vi, ah, era o especial de, no mínimo, o tipo, mais barato que tinha, era 1,99, é 2 reais, né, tá suave, mano, é barato e tal, e era, tipo, 100 diamantes, tá ligado? A maioria eram 100 diamantes, e eu peguei, acho que só um, mano, que foi 300 diamantes, mas foi 2,99, tá ligado? Não, é, foi 2,99, foi 3 reais, e o outro que eu vi foi 2 reais, foi o máximo que eu vi, o de 2 reais, era todos de 100 diamantes, e o de 3 reais, que é 2,99, enfim, era todo de 100 diamantes, era 300 diamantes, Só que, mano, pegar 300 diamantes, por 90 centavos, velho, isso aqui, mano, eu não vi, nunca vi, na verdade, mano, por 90 centavos, velho, isso aqui, mano, é o mínimo do mínimo, tá ligado? Nunca vi, mano, por esse valor aqui, não, eu já vi de uns, já vi isso por 10 cents, na época tava em dólar, né, aí ficou, tipo, meio que 1 real, só que em dólar e tal, mas enfim, mano, não vou querer ter esse vídeo muito É só pra poder falar pra você, mano, que esse Adop Especial voltou, se você viu, mano, esse Adop Especial, mano, nesse tempo aí, mano, tipo, até, mano, até o final de 2020, mano, em diante, mano, se você viu algum desse, mano, não desse específico, né, mano, que eu nunca tinha visto de 90 centavos, mas de 99 centavos, mano, coloca aí embaixo, que realmente eu não vi, mano, 2019 eu comprava, não, 2018 eu comprava, 19 eu comprava, 20 eu comprava, até, tipo, dezembro de 2020 eu comprava, aí 2021 e 22 eu nunca mais cheguei, a ver a cor desse Adop Especial é tão barato desse jeito, tá ligado, ainda com 300 diamantes e ser uma coisa boa, que é caixa de arma, né, mano, não via, eu sinceramente não via, tá ligado, já que está aqui, mano, eu vou comprar agora esse Adop Especial, eu vou gastar uns diamantes aqui no vídeo e tal, vou dar um cortezinho bem simples e tal, mas, mano, só pra avisar, mano, se você viu, mano, beleza, parabéns, você é uma pessoa incrível, mas eu, mano, não tinha visto, nesse tempo, nesse, nessa, cerca de um ano e meio, eu não tinha chegado nem a ver, mano, tão barato assim, tá ligado, nem por um real e nem por noventa centavos, que é dez centavos a menos que um real, tá ligado, parabéns, Garena, mano, em breve eu vou fazer um vídeo de Tropinha pro canal, mano, que é um bagulho, mano, que eu queria falar, mano, agora, né, que o Fifari tá bom, né, porque quando eu tava ruim, mano, só queria saber de não poder julgar, agora eu quero julgar, mas tem coisas, mano, que me deixa com o pé atrás, sabe, que eu vou falar no próximo vídeo e tal, mas, enfim, vamos comprar isso aqui rapidão, mano, com gastar algumas coisinhas, mano, tem que ser um videozinho rápido hoje, tá ligado, então, bora, vou dar aqui um cortezão de um segundo e já volto. Aí, Tropinha, apagamento concluído, velho, eu paguei exatamente, mano, noventa centavos, velho, numa caixa dessa aqui, mano, de drop especial, tá ligado, foi bem barato até, deixa eu voltar aqui, mano, que eu acho que eu tenho duas agora, mano, eu ganhei um diamante, eu não tinha nem um diamante, né, mano, antes de começar esse vídeo, eu tava com zero diamantes, Tropinha, eu tenho certeza, mano, volta o vídeo, mano, vê se você tava com zero diamantes mesmo, mas eu tenho certeza que eu tava. Tá, essa caixa é drop especial, mano, vem essas coisas aqui, mano, bem padrão, tá ligado, tenho essa, eu tenho duas, na verdade, eu tenho essa, eu tenho mais um em algum lugar aqui, mano, só não sei onde que tá, acho que deve tá aqui, ó, não, acho que é aqui mesmo, né, eu tenho 189 pacotes, mano, a meta era pegar assim pra poder abrir, mano, eu tô com mais do que o, mais do que o, quase mais do que o dobro, tá ligado, e não abri ainda, mano, mas, enfim, nossa, tá dando até lag, mano, sempre lagou aqui, né, mano, incrível, mano. Então, pra esse aqui for, macho, pode ser uma game possível, mano, ele vai travar aqui, tá ligado, tá, eu tenho essa aqui, ah, essa aqui é mais legal, mano, tem umas armas legais, essa aqui, ó, esse aqui, mano, é mais simplesinho e tal, vou abrir esse daqui, mano, isso aqui tem arma bonita, tá ligado, esse aqui, mano, tem arma pod, eu não quero essas armas pod aqui não, velho, tá, vou abrir esse daqui, mano, isso aqui é bonito. Tá, 300 diamantes, certinho, mano, mano, tem uma coisa errada, eu tava com 0 diamantes, não tava com nenhum diamante antes, vou abrir as caixas, mano, rapidão, não, depois abro a caixa no final do vídeo, mano, mas, enfim, bora gastar, mano, com coisa que eu acho que é útil, que é esse evento aqui, ó, esse, pode tropear, mano, realmente, mano, mano, não tinha visto isso aqui, mano, há muitos anos, velho, um ano e meio, na verdade, né, pra ser mais específico, mas, mano, voltou, tá ligado, tipo, simples assim, só voltou, eu não sabia que ia voltar, né, não tinha confirmação de nada, não sabia que, tipo, isso aqui era possível, ainda mais hoje em dia, que a Garena só quer dinheiro, tá ligado, mas, incrível que pareça, realmente, voltou, tá ligado, nossa, mano, sinceramente, aqui, mano, o Fifari, mano, sempre foi roubado, como sempre, né, mano, vou dar mais um giro, será, tropinha, sabe, se começa a gerar mais 10 tentativas, vou gerar mais 10 tentativas só pra, por descarga de consciência, tá ligado, se eu não ganhar nada, não ganhou, enfim, ó, nada de bom, como sempre, né, bem-vindo à Garena, vocês já sabem como que é, mas, misteriosa, tem algo de útil que eu possa querer comprar pra mim, mano, aparentemente, ah, tem 5 lojas disso aqui eu quero, não jogo nem X1 mais, tá ligado, mas eu quero comprar bagulho de X1, é incrível, né, mano, e aqui, nada de útil, mano, ah, tem isso aqui, mano, vai custar 100 diamantes, né, é, 100 diamantes, caro, ah, mano, eu vou comprar isso aqui, mano, também, vai que um dia, tropinha, eu esteja disposto a jogar Free Fire como eu jogava antes, na verdade, né, então eu posso ser que eu consiga jogar, mano, e tal, tropinha, mano, essa aqui, mano, a minha amiga falou que é uma princesa de chiclete, sei lá, mano, princesa rosa, um bagulho assim, mano, parece a princesa de juba adora de aventura, mano, tipo, o cabelo dela bem cheio, tá ligado, com esses nós aqui, com essa coroa também, mano, que lembra muito a princesa de juba que ela tem, tipo, a coroa é uma pedra na ponta, que é do meio, mas, enfim, se um dia a garana fizer, mano, parece que você já compra de aventura, mano, eu vou ficar pobre, mano, que eu vou querer comprar tudo, mano, eu adoro de aventura, mano, adoro, adoro demais, velho, enfim, segundo velho, mas, mano, incrível, velho, muito barato, ó o pet, quando você gasta de diamante, ele já fala, gasta de diamante, otário, tipo isso, tá ligado, porque, só quem gasta de diamante, ele fala, é otário, brincadeira, mas, enfim, mano, cadê, o que eu ia fazer, abrir as caixas antes de acabar o vídeo, mano, é só isso, tropinha, o vídeo já é um bagulho bem simples, tá ligado, só pra poder falar, mano, que voltou, tá ligado, Qual que é? Essa aqui da Raya eu não abri ainda, mano, tudo de uma vez só, é isso, só bagulho gamer, essa aqui também, eu abri tudo, eu queria ganhar essa 1p, mano, essa 1p que é bonita, velho, infelizmente eu não ganhei, né, essa aqui não, essa é meu carro também, bonitona, puta merda, que pain, mano, AK também, eu queria ganhar, bonitona, nada, essa aqui, vamos ver se eu ganhei alguma coisa, 3 de uma vez, nada também, é, tropinha, preparei, sabe como é, né, Vou pedir 3 em 3, mano, porque 3 é o número do universo, tá ligado, equipei as cartas também, infelizmente, agora abri uma, abri uma, quer ver eu ganhar alguma arma, ah, essa aqui eu já tenho já, eu ia abrir de 1 em 1 pra poder ver se eu ia ganhar, tipo, igual eu fazia antigamente com as minhas caixas e tal, mas é isso, mano, tudo que tinha que abrir eu já abri, essa aqui é a do ouro bugado lá, né, essas aqui, caixa de A, Z, o que tem esse 2 mil, o que é esse 2 mil aqui? Vou abrir, ah, se eu for ganhar diamante, tem o que a gente tem recompensa, fiu, tá, tropinha, mas é isso, mano, eu tenho 2 tokens aqui, mano, novos que eu ganhei, mano, deixa eu ver se tem alguma outra coisa importante aqui pra poder eu ver, ah, tropinha, é isso, mano, tenho coisa de diamante, vamos gastar esse diamante, mano, pra poder eu ficar pobre, tá ligado, tipo, direto, mano, sem dó, aqui, ó, vamos gastar aqui mesmo, tá ligado, não, mas aqui vai vir coisa velha, né, mano, deixa eu ver na loja misteriosa, mano, porque é certeza que eu vou ganhar alguma coisa que eu, tá, enfim, né, caixa de, mano, que caixa eu vou comprar, que caixa de, caixa que eu vou comprar, caixa eu vou comprar, nada de bom aqui, hum, tem essa aqui, mano, caixa super mulher, não, podia pegar também esse gelo, né, mano, moço, que, sem problema, não, vou pegar tudo isso aqui, o máximo é 20, ih, pobre, eu tenho quantos diamantes só, pegar o máximo 40, aqui, ó, essas são 8 diamantes, o que que eu ganhei? Eu nem abri as caixas, como que eu ganhei esse cabelo? Oh, a garota me roubou, hein, ah, eu ganhei uma patufa nova, patufa de, desse bicho aí, Tá, pegar mais uma Ganhei um sapato, ai, mano, essa caixa aqui é legal, mano, só vai se pegar pra várias dessas, mano, caixa é boa, mano, essa caixa não é ruim, não, não, esse negócio é legal, mano, cadê? Ah, os tokens dele, pirulito para sempre, ah, não, trocando chapéu, não, troca de chave de praia, não, trocando token super woman, Ai, tem um monte de bichinho, mano, tem um monte de bichinho, olha, tem até um chinelinho chave, mano, só que eu já tenho um chinelo, né, que eu não consigo trocar, Esse aqui é o elefante do meu, ah, eu posso trocar, Agora eu peguei, mano, uma patufa, mano, essa patufa aqui é legal, mano, essa é legal, Essa é legal, eu vou pegar essa, porque essa aqui é vermelha, miséria, quase equipei, e depois eu pego essa daqui, mano, quando eu tiver oportunidade, Mas, enfim, tropinha, é isso, mano, o vídeo de hoje foi isso, mano, gastando diamantes que eu acabei de comprar, por 90 centavos, E também é um aviso pra você, mano, quer comprar alguma coisa, mano, tipo, acha que você tem lá no seu, no seu Play Store, tá ligado, Tipo, ah, tem só 95 centavos, tem só 1 real, tem só 1 real e 15, não dá pra comprar diamante, guarda, velho, vai que você consegue comprar esse ator especial, mano, Que é possível de vir, né, mano, mas, enfim, o vídeo tá muito grande já, mano, o videozinho do meu canal era pra ser só um aviso, tá ligado, Eu acabei estendendo ele um pouco mais, e, mano, é isso, velho, pra quem me conhece, já tá, não eu só de volta, sinceramente, eu não vou falar, Tipo, ah, amanhã teve de novo, não sei o que, pá, porque eu ainda tô, realmente, fritando, sobre o que eu quero fazer pro canal, O que eu quero de novo, o que eu quero fazer de novo e tal, blá, 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 enfim, mas, mano, em breve, talvez eu seja de volta, Fato talvez, né, mano, talvez não, eu vou voltar um dia, tá ligado, isso eu posso ter certeza, isso aqui é uma promessa, Eu vou voltar algum dia com coisa da hora pro canal, vou ter no canal 100 milhões de inscritos, mano, eu vou ficar muito cheio de inscrito, Que vida triste, vou ficar milionário, sabe, é esse o objetivo, né, Mas, enquanto a gente não chegar lá, mano, a gente luta, a gente sonha, e aí a gente tenta, é, eu não tento, né, mas eu tento tentar, tá ligado? Muito obrigado, e até o próximo vídeo, velho, esquece, até o próximo vídeo, daqui cinco meses...